Vou botar a engolê-la Virou-a, brigando amor Virou-a, mulher na minha coração Virou-a, puta boa Oh, ai, ai, ai Virou-a, boa enfeitação Virou-a, já vou cativar Virou-a, puta boa Oh, ai, ai, ai Puta boa, puta boa Puta boa, mulher na boca Puta boa, puta boa Puta boa, puta boa